Existem nove tipos de Agapornis, sendo que três delas são mais facilmente encontradas como animais de estimação. As outras seis são mais raras e, em alguns casos, não são encontradas, pelo menos no Brasil. As três espécies mais comuns de Agapornis são o Roseicolis, o Personata e o Fischere, e os três são capazes de ser animais de estimação maravilhosos. Há uma variedade de mutações de cor nos Agapornis que foram desenvolvidos a partir destas três espécies. Isto é especialmente verdadeiro para o Agapornis Roseicolis, que pode ser encontrado em centenas de combinações diferentes de mutações. Como resultado, há muitas novas cores Agapornis disponíveis. Uma grande variedade de Agapornis podem ser encontrados. Na indústria de petchops, Os Agapornis Taranta, Cana e Polaria possuem diferenças claras entre machos e fêmeas. Já os Agapornis Roseicolis e Swinderniana possuem algumas diferenças, porém é bem difícil de diferenciar olhando somente para a aparência externa. Por fim temos os Agapornis que têm o anel ocular branco, onde não existem diferenças visuais claras entre machos e fêmeas. A diferenciação neste caso pode ser feita através de exames veterinários ou mais facilmente pelo teste de DNA. Neste onde geralmente uma amostra de sangue ou de penas são enviadas para ser diagnosticada num laboratório. Tal exame é muito barato e fácil de ser feito, custando algo em torno de R$ 20. Neste grupo, temos os Agapornis Personata, Fischer e Liliana Iannigrigenis. Veja algumas lindas fotos dos Agapornis. Acesse o link na descrição do vídeo para maiores detalhes e fotos. Inscreva-se em nosso canal para receber mais dicas e informações sobre pássaros. Aproveite também para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos.